É uma satisfação novamente ser atendida através de uma indicação feita, onde começando as festividades da nossa Semana Cultural do Rodeio, a gente tem buscado o atendimento da administração com esse pedido meu, através da sugestão de cavalgada e prova de três tambores no Rodeio. Então, como parte dessa comitiva, nossa tradição, tenho o maior orgulho de fazer parte mesmo e dizer que é muito bom, é importante que a gente tenha esse resgate dessa cultura em Alto Garças, onde a gente também tem o poder de falar que as pessoas apreciaram uma belíssima apresentação de cavalgada.